Nós estamos aqui no telefone com o nosso amigo Miguel Moraes, sindicalista, petista, mas o Miguel, tá sabendo aí, me falaram ontem, me ligaram, dizendo que você tinha deixado o PT, que aí aquilo me... não levei muita fé, nem divulguei aquela fofoquinha, porque eu achei que você sempre foi um genuinamente petista, sempre citei isso. Tem algum fundo de verdade nisso? Na verdade, eu pedi a minha exoneração na condição de secretário municipal lá de Maricá, há cerca de 15 dias atrás, e como eu preciso organizar a minha vida, como eu preciso até discutir o meu futuro político, eu resolvi também pedir licença da executiva do partido, né, pra poder ter liberdade de conversar com quem eu quiser, entendeu? Então, de forma que, pra mim, esse afastamento é um afastamento temporário, é um afastamento temporário, onde eu vou estar discutindo politicamente com outras forças políticas, analisando, né, todos esses 36 anos de militância petista, de dedicação exclusiva, muitas das vezes até deixando em falta a família pra trabalhar em nome do Partido dos Trabalhadores, é, me sacaneando aqui. Então, de forma que eu, eu fui dirigente sindical ativo, né, durante todo esse meu período de militância, tanto sindical e política, foi dedicada aos meus ideais. E de forma que agora, como todo mundo tá fazendo suas reflexões, eu também tenho que fazer minha reflexão. eu não posso conversar com as outras forças políticas, né, estando, é, é, na direção do partido, estando vinculado ao partido. A questão de Maricá, sair de Maricá por divergência com o prefeito da cidade. Com o prefeito com a qual? Com o prefeito por conta da sua, é, é, intolerância, vamos chamar assim. E de não respeitar o quadro do partido que ajudou aquela cidade com o programa social, que foi um dos melhores da atualidade, né, a gente tá entre os cinco melhores programas por conta de um juiz técnico internacional, né, o programa social, é um dos cinco, dentre mais de três mil programas, a gente, é um dos cinco melhores, é um programa de desenvolvimento econômico, mas também de combate à pobreza na cidade, que eu tive o privilégio de elaborar, de idealizar, e me senti, é, menosprezado, humilhado por conta das atitudes do prefeito, né, que ao invés de pensar na cidade, se preocupou apenas em garantir a sua, o seu comando, o seu domínio no diretório estadual, fazendo acordos, é, que veio prejudicar a equipe que me ajudou a, a construir tudo que a gente construiu na cidade, entendeu? Mas, ô, 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 Miguel, Miguel, mas é, 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 apenas essa divergência com, com a qual é que lhe deu isso, ou realmente a crise hoje nacional, é, faz com que você se afaste pra repensar? Olha, a crise nacional, eu, eu, eu estava até conversando... É, crise política, não é nem econômica, é política. Eu tenho, eu tenho, eu tenho acompanhado um pouco o seu programa, e eu tenho uma versão totalmente diferente da maioria das pessoas que comparecem, é, pra fazer esse tipo de debate, né, eu falei, eu já falei pro José José, eu tive dificuldade de ajustar algumas coisas com o Nelson Carneiro, e ele ainda não me convidou pra ouvir a minha versão a respeito da crise econômica, da crise política nacional, que eu tenho maior prazer de colocar o meu ponto de vista e debater o meu ponto de vista. É, mas, ô, o Sérgio Convico, eu tenho um representante do PT, que é delegado do PT, que faz parte da minha equipe, eu acho que isso não, 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 nunca passou em branco não, entendeu? Quem é? Quem é? Alô? Quem é? O Dark, o Dark Freitas. Ah, o Dark. O Dark Freitas é um representante de 15 em 15 dias, ele tá lá defendendo o partido, os ideais do partido, entendeu? Sempre está. Ah, não quero dizer que isso suprime a sua opinião, não, eu acho que no nosso programa cabe a opinião de todos, você sabe que eu sempre fui um cara aberto a todos, né, Miguel? Não, correto, eu sei disso, eu falei com o Zé daqui. Assim, eu tô esperando ser convidado, Zé, acho que dentro do PT tem opiniões das mais diversas, entendeu? Eu, como sou veterano com isso, a história, os princípios ideológicos do PT, eu tenho feito essa exposição em alguns lugares e queria ter oportunidade de estar aí com o campeão de audiência, mas que é o seu programa, entendeu? Eu queria ter essa oportunidade também de estar colocando a opinião. Você sabe que a mídia, ela acompanha os incidentes. Hoje, por exemplo, eu vejo você com um incidente interessante pra nos passar, entendeu? A mídia acompanha isso. Então, com relação a isso, você sabe que você sempre fez parte do meu programa desde do tempo da evidência, em tempo de imunidade. Agora, o... Então, Miguel, você não é que você tá sendo preterido pelo programa Sua Cidade e Seus Valores, é que no momento precisamos ver os conflitos, como que estão acontecendo. Eu acho que hoje você abre um conflito e agora você me falou sobre isso, quando você parte pra reflexão e fala até do seu futuro político, mas se seu futuro político se fechar com outros grupos, que você tenha que deixar o PT, você deixaria? Com certeza. Com certeza. Com o coração partido, entendeu? Sim. Com o coração partido. Mas deixaria, se as coisas ocorrerem. Se as coisas ocorrerem. Da maneira que eu estou percebendo, estou pensando, com certeza. E como é que você tá vendo aí esse fechamento do... Se fala, pode ser fofoca, eu não sei, mas tá surgindo, que o Neilton estaria conciliando o PMDB, o PT e o PP pra fortalecer a sua reeleição. Como é que você vê isso aí? Olha, na fase do Neilton precisa fazer as articulações dele pra poder melhorar a sua condição dentro do próprio município. Eu acho que se ele fazer esse tipo de articulação, ele anula os seus adversários, né? Se ele traz o PT, ele anula o Zé Luiz, ele anula o Gilson Drummond, ele anula o próprio do Marlos, né? Que o PSD tem uma composição pro governo do Estado. Sim. Entendeu? Eu acho que ele tá fazendo as articulações dele. Ele anularia a eleição do Marlos, a candidatura do Marlos? Eu acho que sim, porra, não sei que o PSD saia do governo do Estado. Sim. Como é que você vai ter um candidato fazendo oposição ao candidato do governo? Sim. É, porque se fala que a candidatura do Marlos é irreversível, né? Eu sei que na política cada é irreversível. Na política, a política não é estática, ela é dinâmica. Sim. Então os papos vão ocorrendo e as opiniões mudam, né? A única coisa que não muda na política é a ideologia. Sim. É o princípio ideológico, né? Mas as posições mudam. As posições mudam. Sim. Você acha que você como... Eu te considero... Eu sempre citei... Se você ler meus comentários, você dá. Sempre citei você, Marcelo Saraiva. O próprio Paiva, eu citava como genuinamente petista e hoje ele não é mais. Mas eu sempre citei você como genuinamente petista. Então é uma questão ideológica que vocês consideram. Mas você em outro... Nós temos outro partido que conciliaria a sua ideologia? É, eu ainda não pensei nisso. Primeiro eu estou num processo de reflexão. Eu não quero intervenção mais uma vez da estadual em São Gonçalo. Entendeu? Então se esse fato ocorrer, como ocorreram nas outras vezes, isso vai estar fortalecendo a minha saída. Sim. E não ferindo os meus princípios ideológicos. Entendeu? Eu não vou ficar... Eu já estou cansado. Já passei dos 60. Entendeu? Sim. Eu faço política desde os meus 18 anos de idade e já levei as pancadas da vida que a ditadura, a repressão me proporcionou. E eu não vou agora estar subordinado a princípios que não são os princípios do PT. Entendeu? Sim. Então se tentarem mais uma vez fazer intervenção, eles não vão contar mais comigo não. Tá bom, Miguel. Os meus irmãos não estão mais comigo não. Hoje está sobrando. Miguel, eu quero agradecer a oportunidade de falar com você. Eu acho que é importante o esclarecimento, até porque quem fez contato comigo ontem, várias pessoas dizendo que você tinha deixado o PT, mas na realidade hoje eu te agradeço a esse esclarecimento. Você sabe que a gente... Eu me licenciei, Nelson, até por uma questão de ética. Fica muito complicado, Nelson. Você está... Alguém está falando assim, o Miguel participou de uma reunião com um partido tal, com um fulano de tal, e o Miguel que é do PT, que é dirigente do PT, que é membro da executiva, que é membro do diretório estadual. Então, entendeu, fica muito chato você estar falando em nome do PT, sem autorização do PT. Com certeza. No princípio, eu fui falar em nome do Miguel, por isso tive que me afastar, para poder fazer parte dessa política importante da nossa cidade. Não só em São Gonçalo, mas também em Maricá. É certo. Eu estou conversando. Miguel, eu quero agradecer essa oportunidade de falar contigo. Eu sei que você tem... Sua agenda é apertada, você tem muito trabalho. E obrigado por esse esclarecimento. Eu sinto lisonjeado com a sua atenção. Está legal, amigo? Falou, Nelson. Para mim é um prazer. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Com essa sua imparcialidade de levar a política, de ter um programa respeitado por todos nós. Eu desejo a você sucesso e saúde e paz. E sucesso aí nas suas decisões, está legal, Miguel? Está legal, meu irmão. Obrigado. Acabamos de falar com o Miguel Moraes, um sindicalista, um petista, que hoje tomou a decisão de se afastar do partido para renegociar, ou melhor, para fazer uma reflexão do seu futuro político. Está aí, Miguel Moraes. Quem não conhece Miguel Moraes na política gonsalense no estado do Rio de Janeiro?